Resumo do livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, no canal dos realizadores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, siga nosso canal e toque o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser mandar algum comentário ou sugestão de livros, agradecemos muito. Deixei um presente para você na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Bom estudo! Um dos melhores e mais populares livros de autoajuda já escritos. O Poder do Subconsciente ajudou milhões de pessoas a alcançarem grandes objetivos apenas mudando a maneira de pensar. As técnicas revolucionárias descritas pelo Dr. Murphy baseiam-se em um princípio simples e prático. Se você acredita em algo sem restrições e faz um retrato disso em sua mente, remove os obstáculos subconscientes para que seu desejo se concretize. Assim, qualquer um pode transformar em realidade aquilo em que acredita. Com a descrição de histórias verídicas de sucesso, o Poder do Subconsciente é um guia para libertar o poder da mente que revela os segredos para melhorar um casamento, vencer medos, eliminar hábitos nocivos, curar pequenos problemas de saúde e obter promoções, prestígio, dinheiro e felicidade pessoal. Por que algumas pessoas parecem conseguir tudo o que querem, enquanto outras continuam tristes e miseráveis? Por que algumas pessoas recebem a cura de uma doença grave, enquanto outras morrem de algo relativamente simples? O segredo está dentro de você, mais especificamente no seu subconsciente. Sua mente é mais poderosa do que você imagina. Através dela, você pode ter felicidade, paz de espírito, riquezas, a cura de uma doença e muito mais. O próprio autor experimentou a cura de um sarcoma através do poder de seu subconsciente. A partir daí, ele permitiu que sua mente governasse suas funções vitais. Ele ensina através do livro como usar esse poder tão especial para alcançar objetivos. O Tesouro Dentro de Você Você pode obter tudo o que desejar, introduzindo em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade. Seu subconsciente possui uma infinita inteligência que pode revelar tudo o que você precisa saber. Nele, você pode encontrar a solução de cada problema, e a causa de cada efeito. Segundo o autor do livro O Poder do Subconsciente, a mente subconsciente está intimamente ligada com a lei da fé. Independentemente de sua religião ou de suas crenças, é necessário acreditar na maneira pela qual sua mente funciona. Em outras palavras, a fé da sua mente é seu próprio pensamento. Todas as experiências que você passou, os incidentes, os atos são reações de seu subconsciente aos seus pensamentos. Lembre-se de que não é aquilo em que se acredita, mas a fé em sua própria mente que traz resultados. Portanto, quando você começa a controlar seus processos de pensamentos, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. A mente possui duas características distintas, a mente objetiva, consciente, e a mente subjetiva, subconsciente. A mente consciente é como um capitão de navio, ele dirige o navio e dá ordens aos homens na casa de máquinas, subconsciente, os homens apenas cumprem as ordens. Usando essa metáfora, sua mente consciente está no comando do navio, que é o seu corpo, o seu meio ambiente e tudo ao seu redor. A mente subconsciente recebe as ordens e aceita como verdadeiro aquilo que seu capitão acredita. Como trabalha a sua mente? O que você deve saber é que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la, seja boa ou ruim. Sendo assim, a lei da sua mente é, você obterá uma reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou pensamento que formou na mente consciente. Quando essa lei é usada de forma negativa, você começa a viver o fracasso, a frustração e a infelicidade. A função da mente consciente é proteger o subconsciente de falsas impressões. Para isso, o autor sugere que você use o princípio da autossugestão, que significa sugerir algo definido e específico a si próprio. Quando você controla os pensamentos, consegue expulsar vários temores e condicionamentos negativos. O livro revela casos de pessoas que usaram a autossugestão para dominar um temperamento agressivo, para recuperar a memória, e muito mais. Por outro lado, a heterossugestão significa sugestões feitas por outras pessoas. Quando alguém fala coisas como, você nunca será nada na vida, você vai fracassar, não adianta se esforçar tanto, seu subconsciente assimila como verdadeiro. As pessoas fazem isso para que você pense e haja da forma que lhes é mais conveniente. É importante se libertar desse condicionamento verbal negativo através da autossugestão. Use-a para neutralizar essa negatividade. Se os pensamentos negativos provêm de você, o problema é maior. Quando você pensa, não posso fazer isso, estou muito velho, e sua mente subconsciente vai reagir de acordo com essas premissas. Você estará reconhecendo que sua mente é incapaz de resolver seu problema. Nunca diga que não pode fazer algo. Supere o seu temor, e substitua pela seguinte afirmação, posso fazer todas as coisas, através do poder da minha mente subconsciente. Operando milagres com seu subconsciente. O autor do livro, O Poder do Subconsciente, afirma que você pode operar milagres apenas dizendo ao seu subconsciente, antes de dormir, que deseja ver uma determinada coisa realizada. O subconsciente está sempre funcionando. Ele não para nem quando você está dormindo. Para fazê-lo trabalhar para você, exija que a presença curadora que é em seu subconsciente flua através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. A reação será exatamente a que você imaginou. As curas milagrosas que você já deve ter ouvido falar devem ser a imaginação e a fé atuante sobre o subconsciente. A realidade é que toda doença se origina na mente, e os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em você por sugestão. Por isso, o pensamento é tão importante. Para o autor, o único processo de cura é a fé e o único poder curador é o subconsciente. Quer seja falso ou verdadeiro objeto da sua fé, você certamente obterá resultados, pois o seu subconsciente responde ao pensamento existente em sua mente. Considere a fé como um pensamento em sua mente, e isso será suficiente. Vale lembrar que esse princípio curador funciona em todos os homens, independentemente de seu credo, cor ou raça. Não é necessário pertencer a alguma igreja para participar desse processo de cura. O seu subconsciente curará a queimadura ou o corte de sua mão, mesmo que você seja ateu ou agnóstico. Terapia da oração Na terapia da oração, você escolhe uma determinada ideia, imagem mental ou projeto que deseja realizar. Você deverá transmitir a ideia ao seu subconsciente ao sentir a realidade do estado proposto. Enquanto permanecer fiel em sua atitude mental, sua oração será respondida. O procedimento usual é o seguinte. Medite sobre o problema. Volte-se para a solução conhecida pelo subconsciente. Fique em estado de profunda convicção na realização do objetivo almejado. Técnicas práticas de curas mentais Algumas técnicas podem ser praticadas para influenciar seu subconsciente. A primeira é a técnica da transposição. Consiste em induzir a mente subconsciente a assumir seu pedido como é apresentado pela mente consciente. Limite-se a pensar, calmamente, no que você deseja e, a partir desse momento, o que você deseja começará a realizar-se. A segunda técnica é a da visualização. Consiste em formular uma ideia e visualizá-la de tal forma como se estivesse realmente acontecendo. Esse processo de formar impressões em sua mente faz com que elas se tornem fatos e experiências em sua vida. O método do cinema mental é muito semelhante. Imagine o que você quer. Tranquilize sua mente, relaxe e entregue-se ao estado de sonolência. Continue pensando em como você se sentiria ao ter seu desejo realizado. Entregue-se a esse sentimento, de forma natural. Agir como se essa realidade já estivesse presente causará uma impressão muito forte em sua mente. Portanto, esse quadro mental, com o apoio da fé, transformará seu desejo em realidade. Outra técnica é a do sono. Assuma uma postura confortável, relaxe seu corpo e fique quieto. Quando estiver sonolento, repita calmamente a frase que resume seu objetivo. Por exemplo, estou completamente livre do hábito de fumar, em mim reinam supremas harmonia e paz de espírito. Repita a frase várias vezes por dia, à noite e de manhã. Seu subconsciente passará a aceitar a ideia, causando a cura. O autor do livro O Poder do Subconsciente ainda ensina a técnica do obrigado, no qual o coração agradecido recebe muitas bênçãos. Repita frases como Agradeço, senhor, por minha riqueza. Os acontecimentos se passarão a fim de tornar realidade essa bênção pela qual você é grato. O método da argumentação geralmente é usado em terceiros. Médicos usam muito com pacientes. Ele raciocina com clareza em sua mente e convence o paciente de que a doença se deve unicamente a um padrão de pensamento distorcido. O médico explica que a base de toda cura é a mudança de fé, e ressalta que o subconsciente criou o corpo, portanto sabe como curá-lo e pode fazê-lo. O autor revela casos de uma pessoa paralítica que voltou a andar, um garoto que sofria de tuberculose de espinha e foi curado, de escritores que pediam inspiração para histórias e a recebiam através de seus sonhos, e muitos outros casos onde o subconsciente atendeu aos pedidos de cada um. Vale a pena ler essas histórias. Como usar o poder do subconsciente para conquistar riqueza? Você precisa convencer seu subconsciente de que sempre terá riqueza, pois ela está na mente. Obviamente, você não se tornará milionário apenas dizendo eu sou um milionário, mas tomará a consciência da riqueza ao criar em sua mente a ideia de riqueza e abundância. A técnica para buscar a riqueza é repetir para si mesmo durante 5 minutos, de 3 a 4 vezes por dia, as palavras riqueza e sucesso. O sentimento de riqueza produz riqueza. Você deverá treinar sua mente para não entrar em conflito. Muitas vezes, mesmo repetindo as frases, sua mente não acredita de fato nelas. Quando isso ocorre, você não tem prosperidade. Uma dica do autor é, em vez de pensar, sou rico, pense em de dia e de noite, estou prosperando em todos os meus negócios. Se nada acontecer depois de algum tempo, é porque você permitiu que pensamentos de medo surgissem, anulando sua afirmação positiva. Outro conselho é jamais criticar e condenar os que são mais prósperos do que você. A inveja é um grande obstáculo para a riqueza, pois isso o coloca em uma posição bastante negativa. Se você se sentir aborrecido com a riqueza de outra pessoa, afirme logo que deseja na verdade que essa pessoa fique cada vez mais rica. Isso anulará os pensamentos negativos. Não condene nem critique o dinheiro com frases do tipo O dinheiro é a causa de todos os mares. Você não pode atrair aquilo que critica. Ainda, não tem o sentimento de que há alguma virtude na pobreza. Não há, ela é apenas uma doença da mente. Você tem o direito de ser rico, se for de maneira honesta. Em contrapartida, não faça do dinheiro um deus, afinal ele é apenas um símbolo. Como usar o poder do subconsciente para conquistar sucesso? Sucesso nada mais é do que uma vida bem-sucedida. O autor ensina três passos para alcançar o sucesso. O primeiro é descobrir o que você gosta de fazer, e fazê-lo. A segunda etapa é especializar-se em algum ramo particular de trabalho e conhecê-lo mais do que qualquer outra pessoa. Por fim, você deve se assegurar de que aquilo que deseja não causará sucesso apenas para você, mas que irá beneficiar a humanidade. Em todo o trajeto para o sucesso, não esqueça do poder das forças criadoras da sua mente subconsciente. Ela é capaz de realizar todos os seus desejos, dando-lhe confiança e paz. Você pode usar essas dicas para negócios de compra e venda, para ser dono de um negócio, e muitas outras coisas. O subconsciente e as maravilhas do sono A falta de sono pode tornar uma pessoa irritada, deprimida e mal-humorada. A insônia precede colapsos psíquicos, podendo causar perda parcial da memória, má coordenação, tornando as pessoas confusas e desorientadas. Durante o sono, você se recarrega espiritualmente. O autor do livro O Poder do Subconsciente conta várias histórias de pessoas que receberam a solução de seus problemas durante o sono, recebendo orientação enquanto dormiam. Você pode fazer o mesmo. Antes de dormir, afirme que a infinita inteligência do seu subconsciente o está orientando e dirigindo. Durma tranquilo e aguarde a solução, que talvez venha quando você despertar. O subconsciente e os problemas conjugais O autor afirma que marido e esposa podem resolver conflitos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. O casamento deve ser baseado em honestidade, sinceridade e integridade. Ainda, é possível atrair o marido ou a esposa ideal, para aqueles que ainda são solteiros. A técnica que o livro revela para isso consiste em acomodar-se em uma poltrona, fechar os olhos, desligar-se de tudo, relaxar o corpo e ficar tranquilo. A pessoa deve falar ao subconsciente Ao praticar esse processo de impregnação do subconsciente com frequência, o universo se encarregará de apresentar a pessoa desejada. Com relação ao divórcio, o autor afirma que isso é algo muito individual e não pode ser generalizado. Caso você esteja em dúvida sobre como agir, o ideal é pedir orientação e aguardar, porque ela virá. Um erro que muitas pessoas cometem é discutir os problemas conjugais com parentes e vizinhos, os quais dão conselhos errados. O subconsciente e a felicidade A felicidade verdadeira e duradoura chegará à sua vida no dia em que conseguir compreender claramente que pode superar qualquer fraqueza. A felicidade é um estado de espírito, e você deve escolher ser feliz. Todo dia, pela manhã ao acordar, diga para si mesmo, a divina ordem toma conta da minha vida hoje e sempre. Hoje, todas as coisas funcionam para o meu bem. Este é um maravilhoso dia para mim. Sou guiado de forma divina e tudo o que eu fizer vai prosperar. Alcançarei sucesso em todas as minhas tarefas e serei feliz durante o dia inteiro. Agradeça todas as bênçãos várias vezes ao dia. O livro afirma que não há obstáculo para sua felicidade a não serem seus próprios pensamentos. O homem feliz é o que constantemente produz e prática o que há de melhor dentro de si. Nem com todo o dinheiro do mundo você poderá comprar a felicidade. O subconsciente e as relações humanas harmoniosas. Neste tópico, a regra básica, a maneira como deseja que os outros pensem sobre você, pense neles da mesma maneira. Sinta-se a respeito das pessoas como gostaria que sentissem em relação a você e comporte-se como gostaria que se comportassem com você. Não julgue. Se alguém fala algo de ruim sobre você, isso apenas poderá lhe afetar se você permitir. Se você é emocionalmente maduro, não responderá negativamente às críticas e ressentimentos dos outros. Caso contrário, terá se rebaixado e fará parte da mesma atmosfera negativa. Para lidar com pessoas difíceis, amargas, cínicas, você deve ter compaixão e compreensão. Alegre-se com o sucesso, a promoção e a boa sorte dos outros. Assim, você atrai o mesmo para você. O subconsciente e o perdão. É muito difícil atrair coisa boas para você se algum sentimento ruim estiver ocupando espaço em sua mente. Por isso, é muito importante aprender a perdoar. Sem o perdão, dificilmente a cura. Se você não perdoa um familiar, um amigo, ou até um desconhecido por algo que lhe fez, não conseguirá evoluir com saúde, felicidade e paz de espírito. Perdoe a todos que o feriram, se deseja ter uma saúde perfeita e felicidade. Ainda, perdoe a si mesmo. Expulse os sentimentos de culpa, caso houver. Você não poderá perdoar aos outros se não tiver perdoado a si mesmo antes. Um dos principais obstáculos do perdão é a ausência da disposição de perdoar. Ao perdoar alguém, você não precisa necessariamente passar a ser amigo dessa pessoa ou gostar dela. Apenas deixará de ter aquela mágoa que destrói você mesmo. A técnica que o autor ensina para praticar o perdão é, acalme sua mente, relaxe. Pense no amor ao próximo e afirme, perdoe espontânea e integralmente essa pessoa, eximindo o mental e espiritualmente. Perdoe tudo que esteja ligado ao assunto em questão. Eximo cada um e todos que me feriram, e lhes desejo saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Como destruir ou construir um hábito Um padrão de hábito é formado quando, em seu subconsciente, você repete várias vezes um pensamento ou ação, fixando-o e tornando-o automático. Se repete um pensamento negativo ou age negativamente durante um certo período, ficará sob a compulsão desse hábito. Para destruir um mau hábito, é necessário mudar seus pensamentos, primeiro admitindo que você os possui. Você precisa fazer com que sua mente consciente tenha noção desse hábito prejudicial, e causar novas impressões para lhe dar liberdade e paz de espírito. Um exemplo, com relação ao alcoolismo, um alcoólatra possui um sentimento de inferioridade, de inadequação, de derrota e frustração. Para trocar de hábito, o autor sugere três passos. Fique em repouso, acalme sua mente e entre em estado de sonolência. Escolha uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória, e repita-a frequentemente. Um exemplo é a abstenção da bebida e a paz de espírito me pertencem, e por isso dou graças. Antes de dormir, imagine um ente querido lhe parabenizando por ter destruído esse hábito nocivo. Afastando o medo Se você tem medo de algo, a melhor forma de vencê-lo é fazendo justamente o que teme. Faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa. Se tem medo de nadar, sente-se tranquilamente de 5 a 10 minutos, feche os olhos e imagine que está nadando. Mentalmente, você está se projetando como se estivesse dentro da água. Sinta a realidade desse ato, aprecie o cenário, pois ao fazê-lo mentalmente, poderá apreciar fisicamente com facilidade depois. Nem todo medo é ruim. Ter medo de que um carro lhe atropele ao atravessar a rua é bom para que se mantenha em segurança. Por outro lado, o medo anormal é prejudicial. Um exemplo disso é ler sobre alguma catástrofe no mundo e temer que isso aconteça a você hoje. Você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder do seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos do seu coração. Se tem medo do fracasso, dedique sua atenção ao sucesso. Se tem medo de doenças, pense na saúde perfeita. Se tem medo de algum acidente, pense na proteção de Deus. Se tem medo da velhice, pense que a sabedoria, a compreensão, a alegria, a bondade e o amor são qualidades que nunca envelhecem. Assim você permanecerá jovem de espírito. Nada pode perturbá-lo, a não ser o seu próprio pensamento. Todos desejam saúde, felicidade, segurança, paz, mas muitos falham porque não atraem essas coisas para si mesmos. Não adianta você pedir por algo se não acreditar que irá recebê-lo. Você precisa praticar a lei da fé e a terapia da oração. Se quer algo, peça e receberá. Tenha fé e acredite que seu desejo será realizado, se isso for algo que beneficia a humanidade e não apenas a você mesmo. Controle seus pensamentos, afaste a negatividade. Aprenda a perdoar aos outros e a si mesmo. Domine o medo e vença na vida. Você é capaz de tudo, basta controlar sua mente e aproveitar o poder do subconsciente. Se gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal. Se quiser fazer algum comentário, ajuda bastante no engajamento do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!